O maior golpe do mundo Minha mãezinha dar o adeus à despedida Vinha vindo da escola, quando de longe avistei O rancho que nós morava, cheio de gente encontrei Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei Que o caso era de morte da mãezinha que eu amei Meu Deus do céu, deixa eu ir Seguiu num carro de boi, aquele preto caixão Ao lado eu ia chorando, a triste separação Ao chegar no campo santo, foi maior a exclamação Taparam com terra fria minha mãe do coração Dali eu saí chorando, por mãos de estranho levado Mas não levou nem dois meses, no mundo eu fui atirado Com a morte da minha mãe, fiquei desorientado Com nove anos apenas por este mundo jogado Passei fome, passei frio por este mundo perdido Quando mamãe era viva, me disse filho querido Pra não roubar, nem matar, nem ferir sem ser ferido Descanse em paz minha mãe, que eu cumprirei seu pedido O que me resta na mente, minha mãezinha é teu vulto Recebas uma oração deste filho que é seu fruto Que dentro do peito traz o seu sentimento oculto Desde nove anos tenho o meu coração de luto Desde nove anos tenho o meu coração de luto Beijareia